Olá, meus amores, tudo bem? Vamos dar continuação ao nosso conto? Qual é a cor? Mas antes, vamos cantar aquela canção? Então, toque, 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 quem é pode entrar. É uma história que acaba de chegar. Conte até três para a história começar. Um, dois, três! As cores são encantadoras e cada uma é especial. Tem a cor azul, a vermelha e a verde, que é uma cor bem legal. A cor lilás também é linda e a laranja é sensacional. Tem a rosa e a marrom, além daquela que você admira. Encante-se com a magia das cores e a beleza desta maravilhosa história. Então, agora, meus amores, vamos dar continuidade às nossas atividades no livro de literatura infantil. Vamos lá! Página 10. Continua enfeitando a bola para o cachorrinho brincar. Então, vocês irão continuar enfeitando com muito capricho. Ao terminar, iremos para a página 11. O cachorrinho mora na casa amarela. Cole uma imagem de um cachorro na casinha abaixo. Com a ajuda do papai e da mamãe, vocês irão pesquisar e colar um cachorrinho na casinha abaixo. Terminando, iremos para a página 13. Vamos lá! Continue fazendo o caminho do coelho. Então, vamos continuar fazendo o caminho. Ao terminar, iremos para a página 14. O que falta no coelhinho? Vamos desenhar. Está faltando algo. Meus amores, beijos e até a próxima continuação do nosso conto. Tchau!